e aí galera beleza machine plays aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez galera estamos aí no bng drive vamos fazer aí mas eu sigo o mestre tá afim tá aí já se inscreve no canal dele ou cara ia ficar amarelo aí esse cara que é anti antitrolagem né é nada falar quebrar aí eu tô ligado não tem buzina aí não ó beleza não sei se tu lembra a gente pediu para os caras falar nome de cidade né vixi explodiu tá testando aqui ó uma fumacinha aí só tô entendendo agora dá para ligar o farol liga o farol aí ó a beleza é fumacinha não vi é beleza pode arrumar pode arrumar tenta tenta ligar o farol aí beleza agora dá para ligar eu não sei os comandos direito aqui é ele é ele aí ó agora dá para enxergar lá dentro ó beleza mano você tem mais forte tem aí lá mas fica muita fumaça velho nossa agora clareando tudo beleza é para a esquerda e para a esquerda para a gente tá para aí mano aí eu achei que o cara tava falando a verdade tá pessoal a beleza mano mano não deu para ver nada a apresenta que o cara tinha sumido lá cara só né e as relíquias da zika né né como é que tem várias entradas para direita e para a esquerda sim dá para aí mano aí ó a saída aqui ó deixa eu ver aqui ó assim embaixo da da ponte quebrada vamos ver aqui vamos tentar passar no lugar da hora que isso que é isso que o meu carro não vai como não vou te dar ajuda vou te dar uma ajudinha eu quero ver você passar aí agora beleza calma aí calma aí que eu não peguei um carro muito legal para fazer um off road nossa quase que você caiu ele podia quebrar aí né é e aí calma ah galera mano aí ó ah mano como assim velho ah agora sua vez vai lá beleza minha vez né vai começar daqui mesmo restaura ou não não restaura lá restaura lá já restaurei lá me segue agora agora é a hora da vingança beleza ó lá agora é a hora da vingança fica vendo ó ó ó é tô vendo você batendo na na parede ali já ó ó você podia quebrar aí né tá tá bastante você podia quebrar por aí né o que que você acha ó 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 eita eita calma aí calma aí que eu tive uma ideia como assim deu ruim é porque eu bati na na parede aqui na parede nas pedras no negócio de madeira aqui ó ó ó ó ó ó ó então venha venha de ré beleza é tá bom então pera aí pera aí que deixou nossa olha isso não dá para enxergar mais nada ae tô indo devagarzinho e eu tô indo nossa eu liguei o farol hiper forte é aclarei um monte nossa calma 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 e beleza vai lá você podia quebrar por aí né não Eu não vou nem arriscar, galera, mais entrar nessas ruazinhas que tem do lado. Tá vindo? Tô. Tô em devagar, só. É tudo sem saída, não vai dar. Ó, saída aqui. Ele foi pra direita, eu vou pra esquerda, beleza, galera? Então aqui vai ser poucas pra direita. Você podia quebrar aí, né? Ó lá, ó lá, o cara vai ficar travado nas pedras ali. Calma. Calma. Calma, calma. Tenta entender que eu fiquei travado nas árvores ali, beleza? É... Tenta entender que você não é um passarinho, beleza? Eu fiquei travado no nada ali na árvore. Saí. Peraí que eu saí. Peraí. Nossa, olha lá onde é que o cara foi. Ó, tem que vir até aqui, ó. Aí depois você vem de frente. Mas o que você vai fazer? É, capota aí, ó. Já bateu lá na parede. Não, 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 não. Tá bom, então. Beleza, vai de frente. Vai. Aí bateu aqui. Aí o meu carro ficou travado. Não. Peraí, o que você tá tentando fazer aqui que eu vi? Calma, é, eu tô tentando sair daqui. Vai, agora vai. Vai, fica por aí já, ó. Olha lá. Vai, 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 vai. Olha lá o cara lá em cima. Vai, galera. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, não quebra. Agora vai. Não é nada. Vai, 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 beleza. Tenta entender que eu subi de primeira, beleza? Calma. O cara precisou pegar um embalo aí. Vai. Calma. O que você acha de quebra aí, né? Podia, né? Pô, eu acho que meu aerofone tá quebrado, beleza? É, pra mim, você tá todo quebrado já. Beleza. Ui, não, 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 não. Beleza, beleza. Beleza. É, tenta entender que eu fui parar lá embaixo. Beleza. Eu quero ver subir agora. Pera aí. Ah, eu quero ver subir, moleque. Ah, ele sobe, tá? Acho que é o teu carro. Esse aqui é rápido. É aí, ó. Quero ver. Vai, lá. Quero ver. Vamo lá. Beleza. É um bravo isso aqui, ó. Esse aqui é bravo. Beleza, galera. Então vamos ter que fazer aqui, ó. Vamos ter que jogar tudo ou nada. Quebra aí, quebra aí. Não, vambora. Não é capotar, ó lá. Nossa, fora. Onde é que o cara foi? Ó lá. Nossa, eu tô vendo a fumaça, só. Quebra aí, ó. Olha onde é que o cara tá indo, galera. O carro não para. Não, já tá... O que que você acha? Já tá na hora de quebrar aí, né? É possível, cara. O carro não quebra. Eu achei que chegava tão longe, cara. Os carros não quebra. Os dois não quebra. Ah, eu vou acelerar tudo. Eu vou acelerar tudo. Os dois é muito resistente. Caramba. Esse aqui foi um dos carros... Tá vindo? Tô. Eu acho que esse aqui foi um dos carros mais resistentes, já que... Foi. Foi jogado aqui já. Foi. Olha isso. Não é possível, cara. Não é possível. Os carros não quebram. Não é possível. Agora já era. Agora não tem o que fazer. Meu Deus, cara. Tu tá de sacanagem. Olha. Aqui foi, aqui foi. Passei também. Não é possível, cara. Não é possível. Olha lá. Vai quebrar, vai quebrar. Não, não. Aqui eu tô com o anti-zica. Tá nada. Daqui a pouco... A zica não vai funcionar aqui, não. Daqui a pouco funciona. A zica... Tarda, mãe. Não falha. Daqui a pouco você tá lascada. Não, não, não. Não é possível, cara. O meu carro tá mais inteiro que o seu, eu acho. Olha isso. Já era. Agora vai quebrar. Falei, já era. Beleza, mano. Aí, ó. Ah, mano. É. E aí, ó. Agora, velho? Agora pode, sei lá, quer começar daqui uma segunda? Vai lá, só mais uma? Mais uma só. Só mais uma. Não descapota. Vamos começar com esses carros mesmo. Vai lá, só descapota. Aí, vambora. Deixa eu arrumar isso aqui e vambora. Arruma e vambora. Segunda chance. Vai lá. Ah, eu vou acelerar tudo aqui agora. Beleza. Eu vou acelerar tudo também. Nossa. É, meu carro não anda mais, beleza? Como assim, mano? Eu bati nessas pedras da frente aí, ó. Já era. Não anda? Não, quebrou a roda lá embaixo. Ó, quebrou a roda. A roda tá embaixo do carro. Deixa eu ver se anda assim. É. Ele anda, só que... Arruma. Vamos arrumar aqui, então. Eu também vou com tudo. Vamos lá. Vamos para o último teste. Vai lá. Vai. Arrumou? Espera aí. Coloca atrás. Olha lá. Deixa eu arrumar aqui. Vai. Foi. Olha lá. Acelerei com tudo e acertei na pedra ali. Vambora, então. Vai. Sem parar. Meu Deus. Nossa. Vem, os caras... Os caras é... Nossa. Nossa. É. Meu carro tá indo. Beleza. Vai de ré. Tá bom. Não. Não, não. Eu vou virar, mas... É que é sem parar, né? Cadê você? Eu tô indo. Eu tô aqui porque eu tava arrumando o carro. Porque você tá indo, cara. Você tá indo de ré ainda? Não, eu tô de frente. Mas não é possível esse carro, não, velho. Não, esse aqui tá amassado. Eu não sei como que esse carro tá... Eu só tô escutando o barulho do teu carro. Vai. Falaram aí que teu carro não tem força pra subir esses barrancos da esquerda. Beleza. Nossa, onde é que você tá? Tô indo aqui, ó. Tô seguindo o fluxo. Cadê você? É, um cara me indo lá. É, um cara me indo lá. Meu Deus. Beleza. Vamos embora, mano. É possível, cara. Aí, ó. Nossa. Ah, beleza, mano. Tenta entender que eu tava vindo muito rápido. Já era. Quebra aí, quebra aí. Não, não, não. Quebra o pé, velho. Olha isso, galera. Os carros... Quebra o pé. Eu acho que esses cinco mestres aqui eu nunca vi uns carros... Uns carros pra aguentar tanto. Olha isso. Os carros não quebram. Não é possível. Não é possível, cara. Tá funcionando ainda? Ah, não. Quebrou a roda, né? Quebrou, velho. Não, peraí. Opa. Opa. Calma. Já era, né? Vai, 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 vai. Beleza. Calma. Beleza. Já era. Fica aí, ó. Mano, tu distracionou. Já era. Beleza, mano. Eu vou embora daqui, velho. Eu vou embora aqui, porque o meu carro tá andando ainda. Falou. Falou, mano. É tuaud automation. Yeah. Trito marketing. Eu vou embora. Eu vou embora.